Vocês foram campeões no sábado, já tiveram a oportunidade de comemorar, eu imagino, mas vocês melhores do que eu sabem que no futebol é sempre para frente, na quarta-feira já tem um clássico contra o Corinthians, é o que o torcedor do Santos quer saber, é a preocupação do Oswaldo de Oliveira. Vocês treinaram hoje com os profissionais, vocês estão preparados? Vocês já sabem se vão ser relacionados para esse jogo de quarta-feira contra o Corinthians? Primeiramente, boa noite. Graças a Deus, nós fomos campeões sábado em cima do Corinthians, e hoje nós estamos tendo a oportunidade de estar treinando junto com o Enem principal. e se te pintar uma vaga para a gente ser relacionado para o jogo, estar junto com o time, nós vamos ficar felizes e dar o nosso trabalho aqui no time de cima. Não, ainda não. Como você diz, a gente comemorou bastante o bicampeonato da Tata São Paulo, a gente estava no elenco que foi campeão no ano passado e nesse, e agora a gente vai trabalhar com calma. Se acontecer de ter uma oportunidade no time de cima, na quarta-feira, a gente espera agarrar da melhor maneira possível. O fato de quarta-feira ser contra o Corinthians, exatamente o mesmo adversário de sábado, é uma motivação a mais para vocês? Uma motivação, sim. Mas, como eu disse, a gente tem que ter calma. A gente foi campeão em cima deles na Tata São Paulo. No profissional é totalmente diferente, é uma rivalidade maior ainda. Mas, como eu disse, se a gente conseguir ser relacionado para o jogo, a gente vai tentar agarrar da melhor maneira possível. Bom, boa tarde. Vou fazer duas perguntas. Uma para os dois. A Copa São Paulo, agora, época de pessoal ser aprovado, lista de vestibular e tudo mais, você acha que a Copa São Paulo funcionou para vocês como um vestibular mesmo, para conseguir uma vaguinha no time profissional? E você, Lucas Otávio, você já assinou um contrato como profissional e tudo mais. Como é isso para você? Já ter essa garantia, já poder falar que é profissional do Santos e, a qualquer momento, poder ser relacionado pelo Osvaldo? Então, você falou do vestibular. É, sim. A gente teve uma chance de poder jogar em rede nacional, na Globo. Então, a gente está bastante tranquilo em relação a isso. e, de eu ter assinado o contrato profissional, eu agradeço ao Santos pela oportunidade e, agora, eu tenho que manter o mesmo trabalho que eu estava fazendo na base. Em relação ao que você perguntou, de ser convocado para o jogo, com certeza eu espero ter uma oportunidade, sim, no lenco para o Osvaldo e continuar trabalhando. E foi como o Lucas Otávio falou, foi treinado pela minha rede nacional, então, eu espero, com certeza, ter minha oportunidade com o Osvaldo e, se Deus quiser, dá tudo certo. Para os dois, de novo, o Diego foi um dos artilheiros da Copinha, ao lado do Stéfano e do Gustavo. Você foi o destaque da competição e, coincidentemente, são duas posições em que o Osvaldo tem sofrido até para levar jogadores para o banco de reservas, na posição de volante e na posição de atacante. Vocês acham que, por esse fator, vocês largam na frente dos outros? Porque, por exemplo, na lateral direita ele tem outras opções, na lateral esquerda tem o Emerson Palmieri, mas, enfim, no ataque e ali no meio de campo é um setor carente. Por isso, vocês acham que levam vantagem? Não, acho que leva vantagem porque todos estão com o mesmo pensamento de jogar. Então, eu estou entrando para somar e, se Deus quiser, poder ajudar o Osvaldo como ele precisar. Então, os jogadores têm volante aí, tem o Leandrinho, tem bastante jogadores. E, como eu disse, se acontecer de o professor Osvaldo chamar a gente para ir para o jogo, a gente está bastante tranquilo, vai tentar fazer o mesmo trabalho que a gente fez na base. E eu estou bastante tranquilo em relação a tudo isso. E, se acontecer uma oportunidade, para todos nós, todos nós que subimos, a gente espera corresponder. Queria saber do Diego a concorrência, tanto com os atletas que foram revelados pelo clube, como os jogadores que estão chegando, o Leandro Damião, o próprio Rildo, atletas da sua posição. Em relação ao Lucas Otávio, sobre a posição, se você só atua como volante, ou se você já pensou, conversou com o seu staff que, no profissional, você pode atuar em outra posição? Já que muitos treinadores no profissional preferem volantes com uma estatura maior. Queria saber se você já conversa com o seu staff em relação a isso ou se você vai ingressar mesmo como volante. Então, eu subi como volante. Eu espero poder jogar como volante, mas, se acontecer de o professor Osvaldo me precisar utilizar em outra posição, eu estou à disposição, estou prestes a jogar, mas, como eu disse, vamos com calma para não pular as etapas. Como você falou de ter competição na posição, tem jogadores de muitas qualidades no setor oficínio, como o Leandro Damião, os que chegaram. Então, o Vitor Andrade, tem muitos jogadores de muita habilidade, eu espero estar somando, com o pensamento só que é integrar o grupo e poder ajudar da melhor forma. Vocês dois já treinaram com os profissionais. Lucas, mas você, semana passada, também treinou até chegar a entrar em uma partida pelo profissional. Mas, falando de um modo geral, de todos vocês que foram campeões da Copinha, o que muda para um jogador, em começo de carreira, mais novo, ter a oportunidade de ter uma espécie de um estágio, porque talvez nem todos permaneçam entre os profissionais? Qual é a vantagem de você trabalhar ao lado do Damião, do Cícero, do Montijo? Enfim, que são os jogadores referência hoje do Santos. Experiência, né? Fico muito observando o Leandro Damião, do jeito que ele se movimenta, o Montijo, a movimentação dele ali no meio do campo, o Cícero, a responsabilidade que ele tem. Então, é uma experiência que a gente pode pegar para a gente. Então, poder perguntar para eles, para eles poderem nos ajudar. Então, o que eu levo para a minha vida é isso, a experiência deles. Então, como você disse, é uma experiência muito boa. Eu tenho o Arouca, tenho o Cícero, todos como um ídolo para mim. E, se acontecer de a gente, como você disse, de não ser aproveitado, de não ser utilizado para ir para o jogo, a gente vai descer, jogar na base tranquilo, vai tentar fazer o mesmo papel, esperar uma oportunidade aqui no time de cima, para, se Deus quiser, estabilizar aqui no time. Diego, você já foi relacionado uma vez, um jogo contra o Aldax, até entrou. E, no fim de semana, você fez o gol que abriu o caminho do título para o Santos, contra o Corinthians. Você acha, eu sei, espera, você sonha em, talvez, conseguir entrar ali, que seja um pouquinho, e, talvez, fazer um gol, de novo, contra o Corinthians, agora no profissional. Como que seria isso para você? Seria um momento marcante na minha vida, porque, semana passada, eu estrei no profissional e, logo no sábado, fui bicampeão da Tassi São Paulo. Então, chegar na quarta-feira, poder, se eu for relacionado, poder ajudar o Osvaldo com o gol, vai ser maravilhoso para a minha carreira e para o Santos. Obrigado.